Música Depois de uma madrugada abafada com 26 graus na capital, a quarta-feira foi de pancadas de chuva em várias regiões do Rio Grande do Sul. A maior temperatura hoje foi registrada em Campo Bom, 36 graus. Vamos ver se o calor e a instabilidade continuam amanhã. O tempo volta a abrir no estado. Na metade sul, o dia já começa com aberturas de sol. Já no norte, ainda há condição para instabilidades ao longo da quinta-feira, principalmente nas cidades próximas à Santa Catarina. As temperaturas terão uma leve queda. Na maioria das regiões, as máximas não ultrapassam os 30 graus. Em Porto Alegre, ainda há previsão de pancadas isoladas. A tarde faz 25 graus, assim como em Torres, no litoral norte. Tempo instável e máxima de 25. Chove também na Serra Gaúcha. A mínima é de 14 em Caxias do Sul. Temperaturas baixas pela manhã na região da Campanha. Faz 11 graus em Bagé. Na fronteira oeste, sol entre nuvens e máxima de 28 em Itaqui. Mais 180 médicos cubanos devem chegar ao Rio Grande do Sul até a próxima semana. Eles vão ser distribuídos em 86 municípios do estado. A região do Médio Alto Uruguai foi apontada como prioritária para receber os profissionais. Esta é a segunda etapa do programa Mais Médicos, que deve trazer para todo o Brasil mais de 3 mil médicos de Cuba. E o TVR Repórter de hoje trata de terapias de saúde não convencionais. Tratamentos cada vez mais procurados por pessoas que querem fugir do desconforto da dor. Tinha problemas de lombar, tinha problemas de lordose. Não conseguia fazer meus movimentos não mais, que era pentear o cabelo. Dores agudas ou crônicas e inúmeras tentativas com tratamentos tradicionais. Até que o paciente busca uma terapia não convencional. O TVR Repórter desta semana vai mostrar terapias complementares para o tratamento de doenças. São técnicas alternativas, algumas até com reconhecimento do Conselho Federal de Medicina e das políticas de saúde do SUS. O programa vai mostrar a fitoterapia, o shiatsu, a acupuntura, a quiropraxia. Sente o alívio imediato, já sai melhor daqui sem dor. O TVR Repórter é apresentado logo mais às 10 horas. As reprises são na sexta-feira, às 8h30 da noite e no domingo, às 5h da tarde. A música também no campo dos negócios não tem fronteiras. Um seminário dedicado ao tema está sendo realizado até amanhã na Casa de Cultura Mário Quintana, em Porto Alegre. A exportação da música brasileira e principalmente a gaúcha está em discussão. Outra questão abordada no seminário refere-se às barreiras dentro do próprio Brasil, com o desconhecimento da música de cada estado. As rádios não cumprem essa função de tocar, por exemplo, a música nordestina aqui no Rio Grande do Sul e, por outro lado, as rádios do Nordeste também não tocam a música do Rio Grande do Sul. As rádios não nos apresentam o que está sendo produzido no mundo. Aí, bom, tem a internet, está tudo lá, mas faltam filtros. A internet, por si só, não é responsável por formar público para novos artistas. Hoje, a música que cai no gosto popular é a comercial, diferente da cultural. Houve um momento na história da humanidade em que a melhor banda, a maior banda, a banda mais popular, a mais conhecida, a que todo mundo ouvia, era a melhor banda, eram os Beatles. Então, esse é o ponto máximo da curva. Depois, essa curva começa a cair e eu acho que hoje a gente está assim, a música de qualidade, ela não é uma música conhecida e a música extremamente conhecida não é uma música que, de certa forma, eu, por exemplo, acho que não merece ser ouvido, assim. O seminário foi organizado pela Secretaria de Estado da Cultura, em parceria com o festival El Mapa para Todos. A ideia é promover a música gaúcha em festivais e feiras internacionais. A gente precisa, cada vez mais, ter uma estratégia de colocar essa produção rica e diversa da música aqui do nosso estado nesses lugares que têm essas possibilidades de, enfim, compra de shows, de maior circulação da produção cultural do Rio Grande do Sul. Paralelo ao seminário, acontece um festival de música nesta casa noturna no bairro Cidade Baixa, com apresentações de artistas brasileiros, argentinos, uruguaios e venezuelanos. O Jornal da TV termina aqui. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã. O Jornal da TV